Mercado Covid é uma empresa que tem uma grande variedade de produtos quando o assunto é prevenção ao coronavírus. E o grande diferencial é que eles agora também vão atender você com o exame sorológico, Priscila. Não é teste rápido, é o exame com 98% de eficácia. Tudo isso no conforto da sua casa e da sua empresa. Então, olha, pra você, pessoa física e também jurídica, pra cuidar melhor dos seus funcionários. E a partir de 5 pessoas o preço fica ainda menor. Fica, tem uma tabelinha de desconto super especial. Agora, além disso, você também pode acessar, porque o e-commerce deles tem uma grande variedade. Máscaras, oxímetros, termômetros, luvas, entregamos pra todo o Brasil. Então é só acessar MercadoCovid.com.br e você pode agendar o seu exame agora através do WhatsApp. 981579401. E tem o telefone fixo também? Tem, 3562-3535. Falou que viu na gazeta, tem um desconto especial, hein? Opa, e o preço é muito competitivo, viu? MercadoCovid.com.br. Isso aí. Acesse agora. Acesse agora.